Alô, segurança vai dar briga Ouça o que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança, fica de ouro em mim Valeu! Eu não percebo, Flávio, eu não percebo Como é que em pleno século XXI Com a internet a dar aquelas bombas todas Com estas coisas todas influenciadoras e tudo Com a igreja cada vez mais a decorrer os jovens de hoje em dia Dando catequase até décima segunda De como é que há pessoas que têm o transplante A coragem de entrar num esforçamento comercial Propriamente a uma loja de ferragmas E levar material sem dar o número de contribuentes Sem contribuir para as coisas Isto é coisas... I Inignacceível Isto é I Impressionante Isto é I 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 Já me esqueceu o que ia dizer Mas não João tudo bem Então... O... Saroga Saroga E o Ranelto onde estão? Tudo bem? Oh Ranelto, vamos através dessa conversa Oh Ranelto Desculpa, parecias ao Ranelto, já me deu arrepenha a Espanha que estás de frente Ah arrepenha a Espanha de onde fui eu estou de frente que tive que mudar de roupa Ah A minha camisa fica toda encebada de parar no meio da lhe até as dente Ah Desculpa te chamar... Não é por intenção mas... Eu já te disse que não gosto, não gosto de confundir com isso Ok, ok Isto aqui não está fácil parar para este lado Também não está fácil porque estava no almoço, estava tranquilito e nisso que... E nisso que eu tomei um dispositivo e logo a correr contra o fenômeno Porque assim, preocupar o chefe assim, não se faz estas coisas O que é que se passa aqui pelo amor de Deus? Isto não está fácil porque aqui na loja está um terremoto Aham Está um terremoto porque isto daqui falta material aqui dentro É o que eu te... Eu já disse, explodui, agora explodui Falta material aqui dentro Oh Ranelto, desculpa, não me falo em terremotos Quando é aquele terremoto, vê-se uma galinheira abaixo Um galinheira aqui, o que tinha feito Ok, um galinheira bom, tinha metade coelhos, metade galinhas Está bem, mas eu ouvi o que está a dizer, eu ouvi o que isto quer dizer Está faltando material aqui dentro Ok, está bem, calma, colou o material que está faltando senhor João Que é que eu... Claro Fiz uma lista Isto, bem, isto está a fal... Está a... Faltando o seguinte 10 latas de 34 centímetros 20 caixas de suelho flutuante 1 peia, 2 paletes de blocos 32 peças de calhas omega depilador Dove galvanizado de 12 por 12 E 2... Blocos de semente Quero que eu... Quero que eu cu... Não que é cu... Continuo Ah, continuar que é cu, não Imagina assim... É... Vocês estão a me estressar ao nível tão interessante Que nunca me sinto a estressar Mas sabe o que é que isto significa? Isto é o que eu quero dizer! Isto é! Estou à frente desta empresa há quanto tempo Isto é o que isto quer dizer? Se faltassem tanto material só significa uma coisa Que andei algum secando a fazer uma casa Serrola, tu estás de ferro? Serrola, tu te veste de vendo? Veste da braço de ferro... Olha para mim! Serro, braço de ferro... O braço de ferro... Tu andaste de vendo? Mas aí... Estou secadito... Estou a dar brecha-me Estou ao dia de trabalho Como... Como é que és? Já me caiu lá para matar porcos... Amo? Olha... Falta material, não é? Ainda bem que vai ir nesta altura Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Quando eu fui almoçar o que é que mandei a vossa criatura de fazer? O? Fazer o... O inventário O inventário Para que é que serve um inventário? Se os cabins fez dar-lhe sujo Qual é a tua classe quarta? Tenho... Curso profissional nível 3... Hum... Na escola... Atlântica Tá... Atlântica Minha água levou para ver quanto mais a escola E tio, qual é a tua estrutura de ideia? Eu... Eu cá fui à Universidade Então me faltou um ano para acabar Estava em gestão O que é isso? Sério? O senhor Eu fui a... Eu não tive triste Pensei que eu não vi meio Ah... Ah... Pronto, logo vei Logo vei Mas a galete não é para doce É... Mas... Como você vem de a ajuda contábil de áudio Como você vai de ação? Hum... Chamar... Contratar para a conta-bole de áudio Para fazer a coisa que... Ah... Só que a seguir o... O chefe daqui Mendo-me feita a vontade de as canciones E lá... Eu?! Oh, já se veste vi-je onde está aqui que o Ruy Que ele já esteja a deixar contábil de áudio Mas não servem a contábil de áudio Mas como é que é? Como é que é... Sarou pra... Como é que é, Digo Eu? Como é que é? E agora o que você vai fazer? Então, Calma Pense assim, o inventário, para é que serve o inventário, para é que serve o inventário? Você sabe? Serve para inventar coisas. Por exemplo, a gente estava no inventário, falta alguma coisa, inventa-se, há alguma coisa que aparece. Vamos ver, coloco esse aqui, deixa só. Este se apaga. O inventário serve para inventar, ou para inventar. E depois no fim do inventário, por estar todo inventado, se falta alguma coisa, inventa-se alguma coisa, para inventar. Um inventário é contar o que se tem em stock, ver quais fatores, o que foi vendido, e verificar o que realmente está em falta. E se foi alguma coisa para a BAT. Olha, olha, para a BAT. Para a BAT fazes como um matador fazer ali um centro cultural, para expressar a cultura do povo. Ok? Mas a verdade é que o material desapareceu. Desapercebam-se? Não há problema. Desapercebam-se, é um abogas com plantas de olhos. O que é que se pode resolver? Você já deve ter resolvido isto que é preciso. Olha, o que é que está ali na parede? 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 Sem ser aranhas e... Ah, é aquele lá atrás da teia da aranha. Não, atrás, atrás da teia da aranha. O que é aqui? Ah! Câmera de vigilhar-se? Já, por favor. Já, por favor. Acaso eu não pensei nisso. Num instante e já entra aquilo no sistema das câmaras. Segunda. Nada de bem-lhe, né? Jume-me uma vez neles e bloqueio-lhe só o computador. É para vocês a verem. Vocês os dois não a fazessem. Vai, mas sai tanto tempo. É, é, é. Preciso ter calma, mas são muitas horas de gravações. Hum, hum. Já fiz isto uma vez e demorou duas... Semanas. Duas horas. É, filha da mãe. Está bem. Eu não sei. Quem é este funcionário a trabalhar? Nunca vi um funcionário a trabalhar tão rápido. Vem mais deste... Isto está em... É, eu vou sacar lá. Isto está em... Fast forward. Isto não é... Na gai? Eu passo para frente. Para andar mais rápido para não perder tempo. Isto é o normal. Isto aí está para... Estou a brigar. Hum. Hum. Olá. Faz zama, faz zama. O que é isto aí? Não. Já ia. O que é? Se não está lá novo... O que é isto? Olha aqui o safado. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é que significa que alguém disse assim, o que está aqui no computador, que há uns dois meses que comeram uma saruga? Foi você? Não, isto significa que o tio fez mal a alguém e... 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 e não só... Ah, João, eu? Tu já fez o tio a fazer mal a alguém na minha vida? Eu nunca macei uma mosca que seja, tu sabes, tu sabes que quando te contratei eu fiz-te mal de entrevista. Não fiz nada mal a ninguém. Estou e começava a olhar para trás. Não é agora, é... depois quando tu estás na doua. Não, eu vou contar na doua. Jesus! Você tem alguém que... que fez maldades ou... que nunca fez mal, tu sabes que sou uma pessoa... eu sou 100% cristão e nunca, e um cristão não deve comer as três coisas, não tem mais três coisas, não tenho medo. Não tenho medo. Eu acho que o melhor é o senhor irá... a polícia... a botar o nome... não está não a conheces. Ah, que vale a polícia. Vou a polícia e não me mando separar o balão, estás vendo o que tu te manda aqui... e tem muitos aqui franglados para o estacionamento. Sabes o que tu vai fazer, pessoal? Vocês vão agora almoçar e que fique aqui a ver isto sozinho, ok? Vamos, xope, 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 xope. Vamos, 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 vamos. São um quarto para a ché. Quarto para a ché. Então vocês vão para cá. Ele vai-se almoçar agora. Vai, siga. Siga. Se você for almoçar hoje, já fica almoçando-se para amanhã. Ah, não, almoçou hoje. E amanhã é pequeno e ele vai trabalhar. Ah, olha para a cidade, senhor Camilo. Tá, é bem. Vamos. Atenção, notícias do coronavírus. Coronavírus vai ver que vai ser preciso usar máscara para ver. Como que eu te digo? Mas do Estado, quando vai a Pespor. Só de sacana que anda aqui aqui. É o que é que é-me fazer. Isto só pode ser sacana. É o que é isso de sacana. É o que é isso de sacana. Só pode ser isto de sacana. Só calhar deixou um bolito no chão. O que é isso de sacana? 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 O que é isso? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.